E aí pessoal, bem-vindos ao canal Resolve Tube. Hoje eu vim atender um chamado aqui, DVR não liga, 10 volts, tá vendo? E esse DVR aqui é um Intelbras de 32 câmeras com 10 volts, não vai dar sinal mesmo. Primeiro ponto, medir a voltagem, tá dando os 10 volts, vamos lá na fonte. Ele utiliza uma fonte chaveada, 20 amperes aqui, toda fonte chaveada ela tem um tripote, que é esse aqui ó, azul com branco. Permite a gente fazer uma regulagem aí na voltagem, a gente vai girar aí no sentido horário, tá vendo? Bem devagar, é normal essas fontes com o passar do tempo descalibrar, aí a gente tem que fazer esse ajuste, tá vendo? Vai girando aí, bem devagar até chegar nos 12 volts, correto? Eu vou deixar aí nessa voltagem 12 volts e 32, 33, tá vendo? E veja que o DVR voltou a funcionar. Vou aguardar aqui pra ver se vai carregar as imagens. Esse problema aqui era só calibração da fonte, tô usando aqui o medidor de voltagem da Intelbras, eu usei ele aí pra testar a voltagem de câmera, DVR, fonte, tá vendo? Aqui tá tudo ok, era só regulagem. O DVR tá bem sujo, preciso de uma manutenção aí, tá vendo? Preventiva, vou propor aí pro cliente, mas tá carregando aí as imagens, vou aguardar aqui pra ver se vai tá certo e finalizar o trabalho. Então tá aí a dica, se estiver passando por esse problema aí, faça a medição da voltagem, pode ser a voltagem. E se for fonte chaveada, é só regular no tripote, tá vendo? Carregou as imagens, tudo ok. Olha só. Tá funcionando. E é isso pessoal, se gostaram dessa dica, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra mais novidade. Até o próximo vídeo, forte abraço.